MÚSICA MÚSICA Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, pagando E é o CBS, o mural de Nova Canaã, vai Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode bosta aqui Então se prepare, vem fazendo assim Então vem fazendo assim Vem curtirar Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando De gutia Toma, toma Toma Ha, 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 ha Be, be, begui Toma 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 Toma